Música Goal, 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 goal Goal! Que que é isso, cara, que é isso Goal, 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 goal Alonso, jogou na frente com o Vargas Boa jogada, tocou pra trás Macho! Goal! O Atrutoriza, vai lá, bateu de canhota Bola, passa pela barreira Goal! É do Atlético! É o Atlético chegando forte na tabela Hulk, Vargas, Keno Tentou tocar pro gol, sobrou Macho! Goal! Com muito talento Com muito recurso Olha a chance do Hulk, mais a frente Olhou pro lado, tocou, tocou pro Macho Tocou pro Macho Goal! Levou vantagem, protegeu Já vinha olhando pro lado Quem vem, quem vem, quem vem O Macho veio, o Macho veio E o Hulk por dentro Bola pra ele Devolvendo pro Savarino Que bolão pro Savarino Imbadiu, agrandeiro O passe, atenção É o Nacho! Nacho! Fernandes! Goal! Johan devolvendo pro Hulk Bota a velocidade O Atlético do outro lado O passe pro Nacho! Goal! Goal! E aí E aí E aí O que é isso?